Música Dívida dos estados e terceirização voltam a ser discutidos pelo plenário da Câmara. Comissão Especial da Reforma da Previdência retoma os trabalhos esta semana. O repórter Tiago Ramos tem os detalhes. Comissão Especial da Reforma da Previdência tem três reuniões agendadas e prazo para apresentação de emendas pode terminar nesta semana. E esta edição destaca também. Música Câmara discute aumento de prazo de internação de menores infratores e um projeto quer reduzir imposto de celulares modernos para facilitar o dia a dia de deficientes visuais. Música Boa noite. Em Brasília, oito horas. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara retoma os trabalhos a partir desta terça-feira. Os deputados devem se voltar principalmente para dois assuntos. A renegociação da dívida dos estados e a terceirização. A gente conversa agora com a repórter Dine Moraes, que tem as informações. Dine, boa noite. Boa noite, Marcelo. Lembrando aí que esses dois temas, né, a terceirização e a dívida dos estados, conforme disse o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, eles vão ser negociados ao longo desta semana com os líderes partidários para então serem votados na semana que vem, já com um texto mais consensuado entre as lideranças. E aí vale a pena a gente explicar para quem está acompanhando agora a gente um pouquinho mais sobre essas duas propostas. A da terceirização, ela atinge diretamente aí 13 milhões de brasileiros que são contratados como terceirizados. Lembrando que o país até hoje não tem uma lei específica sobre terceirização e todas as regras que se seguem no país é a respeito do tribunal, foram ditadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Essa proposta, ela propõe trazer regras então para esse setor e entre as mudanças, ela permite a terceirização de todas as áreas de uma empresa e não só da principal área, a chamada atividade fim. Bom, a outra proposta trata das dívidas dos estados, Marcelo, e é de interesse dos estados em crise financeira. O texto, ele suspende por três anos o pagamento das dívidas com o governo federal e em troca os governadores teriam que cumprir aí algumas contrapartidas, como, por exemplo, não fazer gastos maiores ou ter que vender empresas públicas e aumentar também a contribuição previdenciária dos servidores. Esse tema é um tema bem conhecido nosso aqui, a gente já falou sobre ele algumas vezes nesses últimos meses, não é por acaso, viu gente? No ano passado, os deputados aprovaram um projeto de lei a respeito disso também e os deputados não concordaram com essas contrapartidas. O que aconteceu é que esse texto acabou sendo vetado pelo presidente Michel Temer e foi agora reenviado aqui à Câmara. O próprio presidente da Câmara não concordava com as contrapartidas, com essas contrapartidas estarem específicas no texto da lei. Só que ele teve uma reunião na semana passada com a equipe econômica do governo e ele ficou aí convencido de que se não tiver lá expresso no texto da lei essas contrapartidas, o projeto não vai adiante. Por isso, ele vai tentar então fazer um trabalho de convencimento junto às lideranças. Vamos ouvir o que o presidente da Câmara falou. Sem as contrapartidas na lei complementar, o governo federal não terá condições de assinar os contratos com o Estado, principalmente com o meu Rio de Janeiro. Então eu vou conversar com os líderes para que, mais importante que as nossas posições pessoais em relação a ter ou não escrito em lei as contrapartidas, eu vou defender que a gente consiga aprovar o texto da forma que veio, com modificações que possam colaborar. Você aumenta a contribuição previdenciária, você vende patrimônio público em nome de uma renegociação que não é abatimento, que é, na verdade, um prolongamento de prazo para pagamento da dívida com uma carência, mas que necessariamente o futuro governo vai pagar. Renegociar a dívida dos Estados, sim. Contrapartidas arbitrárias para vender todo o patrimônio público, não. Tá bom, Dini. Então, quer dizer, terceirização e dívida dos Estados ainda estão em fase de negociação. Isso. O que está previsto para ser votado no plenário? Olha, o que de fato vai ser colocado em votação no plenário essa semana vai ser decidido amanhã numa reunião entre as lideranças partidárias e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, amanhã uma reunião ao meio-dia. A pauta oficial tem 22 itens e, entre eles, eu destaco alguns. O primeiro é um projeto de lei que estabelece regras de segurança para as casas noturnas. Lembrando que esse texto foi construído depois que uma comissão de deputados acompanhou todas as investigações a respeito daquela tragédia de janeiro de 2013 sobre aquele incêndio na Boate Kiss que matou 242 jovens. Então, essa regra, vão ser várias regras de segurança, inclusive prevendo punição para quem não cumprir essas regras ou quem deixar entrar mais gente dentro das casas noturnas do que o permitido. Bom, um outro projeto é o que muda as regras para a administração dos fundos de pensão. Lembrando que isso daí são entidades que fazem previdência complementar para os órgãos públicos, para servidores de órgãos públicos. A ideia é diminuir a indicação mais política partidária, valorizando, então, o caráter técnico e responsabilizando os gestores que vierem a cometer algum tipo de deslize na administração desses fundos de pensão. E uma outra proposta também é aquela que quer agilizar a adoção de crianças e adolescentes no país. Lembrando também que o Plenário da Câmara pode ainda receber duas medidas provisórias que pedem a validade se não forem votadas dentro de três semanas no Plenário da Câmara e do Senado. Uma medida provisória trata de mobilidade urbana e a outra de incentivo às exportações, Marcelo. Tá certo, Dini. Mudando um pouquinho de assunto, então, na quarta-feira agora, a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. Tem alguma previsão de votação no Plenário com relação a esse assunto? Olha, de proposta para a votação, não. Mas vale a gente lembrar aí, para quem está acompanhando os trabalhos aqui da Câmara, que antes do Carnaval, foram votadas duas propostas relacionadas às mulheres. Uma que inclui na Lei Maria da Penha os crimes cometidos em ambiente virtual, na internet ou nos meios de comunicação, e o outro que garante a prevenção do câncer de colo de útero. Mas vale a gente lembrar, Marcelo, que essa semana está acontecendo uma movimentação em cerca de 50 países relacionadas ao Dia Internacional da Mulher. Tem até uma greve geral de mulheres convocadas para a quarta-feira. A luta pelo fim do machismo, o fim da violência, o fim da desigualdade, enfim. A vice-líder da minoria, a deputada Jandira Feghali, defende que a Câmara deva fazer parte dessa movimentação. Vamos ouvir o que ela falou. Vamos insistir para que neste plenário sejam votadas questões referentes às mulheres. E vamos intensificar o debate sobre a reforma da Previdência em plenário, relativo principalmente às mulheres. E, obviamente, vamos tentar acompanhar esse movimento geral das mulheres. Estão pedindo que vista roxo, que tenha uma atitude de protesto. Nós aqui não podemos fazer greve, porque nós temos que repercutir a greve na política, né? Aqui. Mas nós vamos contribuir para amplificar o significado da movimentação das mulheres, sendo na aprovação de lei, sendo aumentando o protesto que elas fazem fora aqui dentro, sobre, principalmente, a reforma da Previdência. Lembrando aí que, na quarta-feira, às 11 horas da manhã, tem uma sessão solene do Congresso Nacional para, então, celebrar o Dia Internacional da Mulher. Lá vai ser, inclusive, dado, né, diplomado, as pessoas que fizerem parte do prêmio Berta Lutz, né, que forem agraciadas pelo prêmio Berta Lutz, que é um prêmio concedido aqui pelos parlamentares, para pessoas que se destacam na promoção da igualdade entre homens e mulheres no Brasil. E as ações relacionadas à mulher continuam. Obrigado, Dini. Em homenagem ao Dia da Mulher, comemorado na quarta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher inaugura amanhã uma exposição de arte. São mais de 20 obras produzidas por estudantes do curso de artes plásticas, da Universidade de Brasília, à UNB. Os artistas trabalharam temas como violência, participação das mulheres na política, no mercado de trabalho e o empoderamento feminino. A cerimônia de abertura da exposição será nesta terça-feira, às três da tarde, no espaço Mário Covas, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. A comissão que discute a reforma da Previdência vai ter três reuniões nesta semana. Em cada audiência, um tema específico. Quem acompanha o assunto é o repórter Tiago Ramos. A semana promete ser de muita discussão. Na agenda, três temas. Na tarde desta terça-feira, profissões de risco, como a de policiais, por exemplo. Na tarde da quarta-feira, atividades que podem causar danos à saúde, como a de professores que podem sofrer com a voz, por exemplo. Na manhã de quinta-feira, vai ser a vez de discutir a aposentadoria de servidores públicos. Já foram identificados mais de 80 tipos diferentes de fundos de pensão, que incluem aí municípios, estados e também a União. Isso do lado de dentro da Câmara, porque do lado de fora também há uma série de encontros e de reuniões. Na sexta-feira, foi o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que encontrou o ministro da Fazenda. Nesta segunda, foi a vez do relator, deputado Arthur Oliveira Maia. De lá, o relator saiu falando em endurecer as regras com quem der calote na Previdência. O que nós temos que fazer na PEC é colocar algumas defesas para proteger o tributo previdenciário e impedir que as pessoas deixem de pagar a Previdência. E é isso que nós estamos estudando para endurecer essas regras. Outro detalhe para ficar atento aí, a apresentação de emendas, ou seja, as sugestões de mudanças no texto. Elas podem servir como um termômetro para saber quantos e em que pontos os deputados discordam da reforma da Previdência. O prazo para a apresentação dessas sugestões pode terminar nesta semana. A comissão especial criada para analisar os 53 projetos que revisam o Estatuto da Criança e do Adolescente debateu em audiência pública as mudanças propostas. A maioria delas prevê o aumento do tempo de internação dos menores que cometam atos infracionais. Hoje, esse prazo não pode passar de três anos. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, os adolescentes entre 12 e 18 anos são tratados de forma diferenciada quando cometem atos infracionais. O juiz responsável deve aplicar medidas socioeducativas, que vão desde uma advertência até a internação pelo tempo máximo de três anos. Mas uma comissão especial na Câmara analisa 53 propostas de revisão dessas medidas socioeducativas, que poderão ampliar o tempo de internação. Dependendo do crime cometido pela criança ou pelo adolescente, a pena amplia-se dependendo do crime. A outra questão, ele completou 18 anos, ele continua cumprindo a pena no regime de adulto. E a terceira proposta nossa é que os crimes cometidos por ele, enquanto menor, não podem ser prescritos a partir de que ele tenha a maioridade. Só 2% dos jovens cometem delitos graves, que é latrocínio, estupro seguido de morte, sequestro com morte, feminicídio. Então, esses delitos têm que ser tratados diferentes. Tem que ter uma penalização diferente, tem que ter um tempo de internação desses menores maior. O relator defende que deve haver também uma diferenciação no tratamento dos adolescentes, dependendo da idade de cada um. Tem que ter uma diferenciação de punição para o jovem de 12 anos e para o 17. Não pode um jovem de 12 anos responder igual ao de 17, que praticamente é um adulto. A presidente da Fundação Casa do Estado de São Paulo concorda que é importante aumentar a punição para quem comete crimes contra a vida. Mas ressalta a importância de estabelecer um tempo certo para cada caso. Na medida que eu não tenho qual será esse tempo, nós vamos ter, quer dizer, nós podemos ter o mesmo ato infracional julgado por dois juízes diferentes e um aplicando dois anos, outro aplicando oito. Então, para a aplicação da medida precisa haver um balizamento ou pela idade do adolescente ou pelo tipo de ato infracional para que não haja muita discricionariedade por parte do juiz. As mudanças no estatuto são defendidas por parlamentares contrários à redução da maioridade penal, que já foi aprovada pela Câmara e está no Senado. É preciso mudar isso, mas com responsabilidade dentro do estatuto da criança e do adolescente. É importante deixar claro para as pessoas que hoje um jovem, uma criança, a partir dos 12 anos de idade, pode ter privação de liberdade sim, ela pode ser condenada à cadeia. Ela fica presa dentro de uma cela. O relator pretende entregar o parecer agora em março, reunindo todas as mudanças em um só projeto de lei. A Câmara analisa um projeto de lei que facilita a compra de smartphones por pessoas com deficiência visual. A proposta concede isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e já foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Maristela Batista é presidente da Associação dos Amigos dos Deficientes Visuais de Brasília, a ABDV. Graças a uma doença hereditária chamada retinose pigmentar, ela perdeu a visão e teve que se adaptar a uma nova fase. Com a deficiência, o smartphone se tornou aliado número um para evitar o isolamento e a dependência de outras pessoas. Onde eu vou é com o celular, porque é onde está a minha liberdade, que eu posso ligar para as pessoas, atender as pessoas, responder e-mails, entrar em Facebook, em tudo. Então, para mim, é tudo. Maristela lembra que não é qualquer modelo de aparelho que permite o uso por pessoas com deficiência visual, o que é um problema. A maioria dos deficiências visuais, eles só recebem um benefício, que é de um salário mínimo, e outros nem benefício tem. Então, não tem condições de comprar. Igual eu falei, o meu eu comprei sim, mas eu comprei para o Senado, comprei em dez vezes. Lá fora está mais barato. O meu irmão comprou lá fora, ele foi, assistindo para a Maíra, comprou bem acessível. E aqui o valor está muito absurdo, por causa dos impostos que nós temos que pagar. Um projeto de lei em análise na Câmara concede isenção do IPI para smartphones comprados por pessoas com deficiência visual. O objetivo é reduzir o custo dos aparelhos mais modernos e promover a inclusão por meio do acesso à tecnologia. Esses aparelhos, o custo deles é muito caro. E esses aplicativos, eles não trabalham com qualquer tecnologia. São essas tecnologias mais modernas, esses aparelhos também mais potentes. E essa isenção, acho que amplia esse acesso. O benefício da isenção valerá uma vez a cada dois anos, limitado a um aparelho por pessoa. Para este advogado tributarista, o projeto de lei não vai trazer grande prejuízo à arrecadação do governo. Como acontece no automóvel. Já viu aquelas propagandas? Corra para promoção, isenção de IPI. Aí você tem um veículo com IPI, sem IPI, bem mais barato. Às vezes 20% mais barato, 10% mais barato. Calculo que o impacto gira em torno disso também. Talvez aí nos smartphones para os deficientes, 20% mais barato em torno. É um grande incentivo para um impacto menor na arrecadação. Eu acho que o governo não vai perder muito dinheiro, ou quase nada, com esse incentivo, não. O que a gente puder fazer para essa população de 25% de brasileiros que tem alguma deficiência, ajudar a fazer com que ele não sinta essa deficiência, porque é aquilo, como eu disse, é deficiente porque existem as barreiras. Se a gente sai quebrando as barreiras, com certeza ele deixa de ser deficiente. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto que inclui, entre as atribuições da Agência Nacional do Petróleo, a fiscalização dos preços dos combustíveis e a aplicação de multas para postos que cometerem abusos. Os preços dos combustíveis são motivo de constantes reclamações. Os consumidores pedem mais fiscalização das autoridades e punições para quem cobrar preços abusivos. Quanto maior a multa, mexendo no bolso, mais eficaz vai ser a fiscalização. Eu acho que tem que perder a licença, né? Ou alguma punição realmente com valor alto. Uma multa, né? Mexendo no bolso do pessoal, aí eles vão sentir, vão dar uma baixada nos valores também, né? Com o objetivo de aumentar a concorrência e incentivar preços mais baixos, A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que atribui à Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a competência para fiscalizar preços abusivos nos postos de combustíveis e aplicar multas. Atualmente, a ANP só analisa os casos se houver indícios de formação de cartel. A ANP também tem esse papel de defender o interesse nacional, o interesse da economia competitiva, da economia onde haja realmente concorrência. Mas o que nós vemos no Brasil todo são cartéis, preços combinados. O deputado Davidson Magalhães explica que a ANP já realiza o monitoramento dos preços do combustível no país e que esses dados poderiam ser utilizados como parâmetro de comparação. Dá para você fazer uma análise objetiva a partir do acompanhamento que a ANP faz semanalmente do comportamento dos preços dos combustíveis no Brasil. Este empresário do setor diz que costuma fazer promoções, mas afirma que os custos com combustível nas distribuidoras e com a manutenção dos postos de gasolina são altos e devem ser levados em conta. Falar sobre preço abusivo é muito complicado, até porque a normativa hoje de imposto de combustível é que os preços são livres. É claro que pode existir uma fórmula para determinar. Agora, cada posto tem um custo, são custos operacionais diferentes. Por isso que a gente vê essa diferença, às vezes que não é muito alta entre um posto ou outro, mas que existe por causa dos seus custos e pelo seu volume. Pelo projeto, a multa aplicada ao estabelecimento que praticar preços considerados abusivos pode chegar a um milhão de reais. A proposta ainda precisa ser analisada por mais duas comissões da Câmara. Comida variada, num lugar perto de casa ou mesmo um evento. Febre nos Estados Unidos a partir de 2008 por conta da crise econômica. Os food trucks chegaram ao Brasil pouco tempo depois e conquistam cada vez mais clientes. A Câmara discute uma forma de disciplinar o setor. A estudante universitária Isabela Paz é fã dos food trucks. Chega a trocar um restaurante por uma dessas barraquinhas. A comida de rua é uma alternativa rápida, às vezes até mais barata que no restaurante, porque tem outros custos também do próprio local. E a comida de rua, por ser itinerante também, vários lugares, várias pessoas têm acesso e é bem diversificado. Você pode, numa feirinha, por exemplo, você pode escolher várias coisas para comer, pode degustar. E aí é claro que você tem seus preferidos, né? E sempre está provando também. Eu gosto muito. Criar regras para garantir a qualidade do que é servido em trucks, nas bicicletas e nos trailers é o objetivo de um projeto em análise na Câmara. Pelo texto, os food trucks vão poder ficar no máximo três dias por semana em um mesmo local. Licenças e áreas de permanência devem ser definidas pelas prefeituras. A proposta obriga o comerciante a fornecer informações sobre o alimento vendido de acordo com as normas sanitárias. O sócio-gerente desse food truck de Brasília aprova a ideia. Vem aí para tirar aqueles concorrentes desleais, às vezes que podem atrapalhar o segmento, vendendo comida de baixa qualidade, chegando e se propondo a colocar um serviço que vai atrapalhar o mercado. O texto já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico e aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Quando a Câmara legislar e regulamentar aqui, vai facilitar o poder municipal a trabalhar a regulamentação em cada município. Se faz necessário hoje, é com urgência a gente votar essa matéria na casa. Hoje o que a gente não pode é deixar de conviver com isso. Hoje tem um evento, chega o food truck, hoje tem espaços públicos que pode também ter esse papel da bicicleta, da moto, da Kombi, do carrinho que está ali sendo apresentado e que gera emprego, que gera renda, que faz hoje a economia circular. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri